Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thiago Freitas, eu sou gerente de desenvolvimento de negócio aqui da LS Lifesize na América Latina. Gostaria de agradecer a todos por participarem do nosso webinar aqui do Brasil para toda a América Latina. Nossa apresentação hoje veremos sobre técnicas analíticas. O que é importante saber ao empregar uma técnica analítica? Quais perguntas você deve se perguntar quando for determinar qual técnica será utilizada? Entenda também a importância dessas perguntas dentro do fluxo da amostra analisada, desde antes da sua amostragem até o repórter dos resultados. Então, vamos falar um pouquinho dessas técnicas analíticas hoje. Então, é com grande prazer e orgulho que eu apresento a Denise Sonego, nossa Supervisora de Laboratório de Metais na nossa divisão da LS Ambiental. Queria destacar brevemente a grande experiência da Denise. A Denise é graduada em Química e pós-graduada em Ciências na Universidade Federal de São Paulo. E ela iniciou na LS em 2017, no Departamento de Relatórios. E já em 2020 assumiu um desafio de como, de desafio como Supervisora do nosso Laboratório de Metais. Então, convido, chamo a Denise Sonego para dar início aí a nossa apresentação. Denise, boa apresentação, ficamos aqui à disposição. Obrigada, Tiago. Bom, vou me apresentar também só mais um pouquinho. Então, boa tarde a todo mundo que está aqui. Eu sou a Denise e eu sou a Supervisora do Laboratório de Metais. Foi desde o ano passado, 2020, que eu entrei, então, no laboratório. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre técnicas analíticas. Então, assim, o que a gente vai focar hoje, né? Vai ser uma abordagem sobre o processo de definir a técnica analítica, assim, até a obtenção do resultado final. O que é importante saber quando você escolhe uma técnica analítica? O que é melhor para ser aplicado naquela amostra? Então, vamos começar aqui, passar para o primeiro slide. Bom, primeiro, né? A definição. O que é uma técnica analítica, né? Por definição, ela é a aplicação de um processo ou mais para identificar ou quantificar um analito. Que são substâncias, elementos químicos, e através dela a gente consegue, né, saber características intrínsecas dos materiais, como produtos, amostras ambientais, entre outros. Só que essas técnicas analíticas, elas não são só, né, aplicadas, não são exclusivas para ciências exatas. A gente pode empregar técnicas analíticas em diversas áreas. Pode ser até em ciências sociais, agricultura, biologia, medicina. Na engenharia também a gente consegue, então, ela pode ser usada para diversas áreas. Porém, aqui, quando a gente leva para a técnica analítica, para o nosso ramo aqui ambiental, a gente fala de conhecer uma amostra e, a partir de depois, aplicando uma técnica analítica nela, a gente vai conhecer aspectos delas, como a pureza, a composição e a sua qualidade. Bom, o que a gente pode saber também quando a gente fala de uma análise química, né? A gente vai ter análise qualitativa, que a gente vai usar para identificar uma amostra. Ou seja, verificar do que é que ela é composta. Você conhece ela qualitativamente, como a gente diz. E também tem a análise quantitativa, que aí a gente identifica a quantidade dos analíticos que a gente identificou na amostra. Então, a gente tem essa diferença. Também a gente precisa entender algumas nomenclaturas que a gente diz quando a gente faz esse tipo de análise. Então, a gente tem a matriz da amostra, que é a parte que contém o analito que se deseja analisar e os demais componentes, é o todo. Então, é a amostra mesmo que a gente pega, se a gente está analisando uma água, que pode ser de um rio, ou pegando o solo de uma região que a gente tem que saber como que ele é. Então, é essa parte que a gente coleta. Ela é o todo. Também tem o analito, que então é o componente da amostra que a gente deseja determinar. Então, por exemplo, a gente coleta uma amostra em algum lugar, de um rio, ou de uma represa, e a gente quer saber quanto que eu tenho de prata, por exemplo, nessa região. Então, o analito vai ser a prata. E a técnica analítica específica a gente chama quando a gente determina um analito. Ou seja, eu quero saber só a prata, como eu disse agora nesse exemplo. Porém, a gente também tem a técnica analítica seletiva, que então a gente pode determinar alguns poucos analitos. Então, numa técnica só, a gente consegue fazer o que a gente chama de varredura. Então, a gente pode determinar mais de um analito utilizando só uma técnica. Bom, dito isso, o que a gente tem que pensar quando a gente está escolhendo um método analítico? Primeiro, o que eu quero determinar? É uma análise molecular ou elementar? Ou seja, eu quero saber quanto que eu tenho de um composto orgânico? De uma molécula específica? Ou é um elemento, um metal? Isso eu tenho que saber. Que tipo de interferências que existem nessa amostra? Algumas interferências, elas podem ser assim... A gente já consegue identificar olhando para a amostra e para o tipo de análise que talvez eu estou pensando em fazer. Outras interferências, não. Algumas outras interferências a gente só vai descobrir depois da análise. Mas, se a gente já sabe que existe algum tipo de interferência para algum tipo de análise, talvez seja bom para a gente já descartar algum tipo de análise que a gente tem ali que a gente pode utilizar. Qual a faixa de concentração que eu estou trabalhando? É importante a gente saber, porque existem diversas técnicas que podem mudar de acordo com o tipo de concentração que eu estou trabalhando. Às vezes eu não sei. Às vezes a gente pode coletar uma amostra e eu não sei quanto tem, se tem pouco ou menos. Então, a gente vai ter que testar. Mas, por exemplo, se a gente já sabe que alguma região tem mais ou menos uma concentração, você pode mudar a técnica. Aqui a gente tem um exemplo, que a gente tem uma análise colorimétrica de sílica dissolvida, que quanto maior a concentração de sílica dissolvida na amostra, a gente lê ela no comprimento de onda. E quanto menor a gente lê em outro. Então, são técnicas que trabalham melhores para a quantidade do analito em questão. Aí também, precisa atender algum tipo de legislação? Qual a concentração mínima necessária atender? Quando a gente fala de legislação, depois mais para frente eu vou tocar mais nesse assunto, mas quando a gente fala de legislação, a gente sabe que a gente trabalha com certos limites. Então, se a gente sabe que tem uma técnica que não é tão sensível, que eu não vou conseguir atingir algum limite de alguma legislação, talvez também já seja alguma coisa que a gente pode pensar para descartar. Essa técnica não é tão sensível e eu preciso de um limite baixo. Então, talvez eu não possa usar essa técnica. E também, qual o tempo de análise? Quantidade de amostras a serem analisadas. A gente tem que pensar em duas coisas aqui. Primeiro, eu tenho muita amostra? E qual o tempo que eu posso demorar para receber esses resultados? Outra coisa, holding time, né? Que é o tempo que a gente pode demorar para analisar, depois que coletou, desde que coletou até análise, quanto tempo que eu tenho para analisar essa amostra? Então, se a gente tem técnicas que demoram muito e eu tenho muitas amostras, talvez não seja interessante. Pode ser que as amostras vençam, porque elas são muitas e o hold time é curto. Ou então, nem as amostras que vencem, mas eu tenho um prazo curto para entregar. Então, vai demorar muito para fazer essa técnica. Então, são coisas que a gente tem que pensar quando a gente está definindo uma técnica. Mas tudo bem. Pensando todos nesses aspectos, a gente vai pensar e vai definir, e a gente definiu uma técnica X. Definida a técnica, a gente tem que conhecer, então, um pouquinho do fluxo da amostra. Quando a gente fala do fluxo da amostra, depois de definir a técnica, a gente pega e vai para campo. No campo, coleta. Lá, em campo, a gente vai fazer essa coleta e preservar e acondicionar essa amostra. Fendo tudo certinho, a amostra é direcionada para o laboratório. Hoje, então, ela vai ser preparada, sendo feita a digestão ou a extração da amostra. Mas também sempre é importante saber que nem sempre é necessário. Algumas técnicas analíticas não precisa deste preparo. Mas depois desse passo, então, a amostra vai para a análise, ela é injetada no equipamento. E depois dos resultados, é feita a análise crítica deles. E aí a gente libera o laudo final. Então, aqui falando desse fluxo, eu vou falar um pouquinho de cada desses passos. Então, eu vou começar, em sequência, pela coleta. Bom, o primeiro passo que a gente tem que considerar aqui é a limpeza dos materiais. É muito importante que os frascos que a gente vai utilizar para acondicionar as amostras e os materiais que estão sendo utilizados para a coleta sejam limpos. Porque se você tiver algum tipo de contaminação nesses equipamentos e nesses frascos, você já está colocando a perder todo o trabalho que está só começando. Você está no primeiro passo, chegando lá, na verdade, no segundo, né? Você já determinou sua técnica analítica. Mas você está lá no começo, fazendo toda a análise e aí você vai e tem algum tipo de contaminação aí. O seu resultado já vai sofrer alguma alteração e aí você não vai ter um dado correto. Então, sempre é uma coisa muito importante garantir a limpeza de tudo que você está usando ali na coleta. Os frascos e os materiais e equipamentos. Seguindo em frente, é feita, então, a gente tem que utilizar os frascos adequados e fazer a preservação correta. Isso, a gente tem recomendação, mas para frente eu mostro para vocês também, tá? Mas, assim, cada análise vai ter um tipo de frasco e uma preservação recomendada. Então, é bom sempre seguir, para que também não tenha alteração nas amostras, tá? E verificar também se os frascos e os reagentes para preservação estão adequados e estão dentro do prazo de validade. Então, é sempre bom, né? Não está vencido para que a amostra seja preservada corretamente. Seguindo aqui, a gente tem que manusear adequadamente os materiais. Então, sempre lembrar também, os materiais, eles não devem ser tocados ou ficarem expostos, porque é aquela coisa. Digamos que a gente assegurou toda a limpeza dos materiais, os frascos que vão ser utilizados, só que aí chega em campo, deixa exposto. Então, pode ser, tem algum lugar contato com gasolina, óleo, fumaça, pó. Isso acaba contaminando todos esses materiais. Então, mais uma vez, vai contaminar a amostra e a gente não vai ter uma coleta boa. E também é importante dizer que é preciso utilizar todos os EPIs adequados para o tipo de amostragem e sempre obedecer as orientações do local ou do ambiente que está sendo realizada a amostragem, né? Então, isso é tanto para preservar a amostra, como também dos funcionários que estão fazendo o trabalho. Seguindo, é coletar a quantidade adequada para análise. Então, isso é uma coisa muito importante, sempre coletar um volume suficiente da amostra e para uma eventual necessidade de repetir algum ensaio no laboratório. Às vezes pode acontecer, precisa de um tipo de confirmação. Então, é sempre bom pensar. O volume nunca pode ser o mínimo. A gente sempre tem que coletar o suficiente para que a análise seja feita e algum tipo de repetição. E também é importante dizer que para fazer todas as determinações de campo em alíquotas separadas que vão ser enviadas para o laboratório, para não ter contaminação. Ou seja, quando a gente quer medir a temperatura da amostra em campo, o pH, talvez a turbidez, coisas assim. Também, sempre ser coletada alíquotas para esses tipos de análise e para as que vão para o laboratório, outro tipo de alíquotas. Então, para não ter mistura e contaminação dessas amostras. E aqui no último dado aqui é para manter registro das informações em campo. Então, aqui eu coloquei alguns tipos de registro que são feitos em campo, como o nome do programa de amostragem, nome dos técnicos, a natureza da amostra, tipo de amostra, medidas em campo. Por que é importante a gente ter essas informações? Porque pode ser que lá na frente, algum resultado seja fora do esperado. Talvez vocês esperassem algum tipo de resultado e falam, nossa, não era isso que eu estava esperando. E muitas vezes pode acontecer de que aqui, nesses dados, esteja a resposta que vocês esperam. Então, por isso é bom sempre manter o maior número possível de registro de informações no campo. Seguindo aqui em frente, depois desse fluxo, eu só vou explicar um pouquinho porque é importante também preservar corretamente a amostra. É importante porque nisso a gente pode retardar a ação biológica e alteração química. Se a gente pega e coleta uma amostra diretamente de campo e não faz nenhum tipo de preservação, ela começa a já se alterar. Então, quando a gente faz esse tipo de preservação correta, é justamente para que essa alteração não ocorra. E ela fique o mais representativa daquele ponto que foi coletada, por mais o tempo que a gente chama de holding time, o maior tempo possível que é o holding time. Então, se a gente não faz esse tipo de preservação, ela vai começar a se alterar. Também, ela vai reduzir a volatilidade ou precipitação de constituintes e efeitos de adsorção. O que isso quer dizer? Quando, por exemplo, para coletar VOC, é importante que não tenham bolhas no VAIO, porque senão você vai perder compostos. Também, por exemplo, para metais, se você não preserva corretamente, pode ser que alguns metais comecem a se precipitar na água. E também, se você não utiliza o frasco correto, pode ser que alguns compostos comecem a absorver ali e interagir com as paredes do frasco que você está utilizando. Então, é muito importante que você levante todas as informações necessárias e melhores para você poder seguir com a sua análise. Ela também preserva organismos, então ela evita ou minimiza alterações morfológicas, fisiológicas e densidades populacionais. Aí, aqui eu vou falar um pouquinho dos tipos de preservação. Então, a gente começa pela adição química. A adição química, ela não é nada mais que a adição de um preservante químico às amostras mesmo. E ela promove a estabilização dos constituintes de interesse. Então, cada análise é isso. Cada análise vai ter um tipo de preservante recomendado. Mas os exemplos podem ser ácido nítrico, o sulfúrico, o clorídrico, o hidróxido de sódio e assim por diante. Seguindo aqui, então, tem o congelamento. O congelamento, ele vai aumentar o intervalo entre a coleta e o ensaio da amostra in natura. E ele não vai comprometer a amostra em si. Ou seja, você não está colocando... Por exemplo, quando você coloca um preservante químico, você está colocando alguma coisa de fora na amostra. Nesse caso, não. Você está congelando a amostra e não compromete nada nela. Porém, é muito importante que se tenha em mente que essa técnica não pode ser utilizada em amostras que vão ser alteradas com o congelamento e seu posterior congelamento. Porque acontece muito disso, de amostras que quando você congela por causa de moléculas de água, acaba sofrendo alteração. Então, não é para tantas análises que é possível usar. Mas em algumas é possível, tá? E seguindo aqui, a refrigeração. Então, assim, ela é geralmente utilizada na preservação depois da preservação química. E ela é empregada em muitas e muitas análises mesmo, tá? Tanto para biológico, fisico-químico, orgânicos, inorgânicos, biológicos e toxicológicos. Então, ela é bastante empregada porque também ela mantém numa temperatura mais baixa e mantém a amostra, assim, ela acaba ajudando a amostra a não sofrer tantas alterações. E aqui, falar um pouquinho do acondicionamento das amostras. Então, a gente tem aqui dois tipos de materiais que são muito utilizados, que é o vidro, o porosilicato e o plástico, que é um polímero inerte. Aqui é legal a gente ver a comparação entre um e outro. Então, qual é a interferência de amostra? Quando a gente falar de vidro, ele é indicado para análise de compostos orgânicos e ele é inerte a maioria dos constituintes. Só que o problema é que, por exemplo, a metais, ele absorve metais na parede. Então, ele vai ter um tipo de interação com o metal. Então, ele não é tão interessante para essa análise de metais. Já o plástico, ele é indicado para a maioria dos compostos inorgânicos e biológicos. Mas, porém, por exemplo, para análise de orgânicos, talvez não seja interessante porque ele pode contaminar a amostra com fitalatos. Então, não é tão bom assim. Então, é sempre bom por isso. Ah, vou fazer orgânicos um, vou fazer inorgânicos, utilizo o outro. É sempre bom separar essas alíquotas e utilizar os melhores materiais e os preservantes. E aí, também tem todas as questões que podem ser levadas em consideração para um tipo de coleta. Por exemplo, é muito longe, essas coisas. Porque o vidro vai ser muito mais pesado que o plástico. Também é muito mais frágil. Só que acontece que se algum tipo de limpeza precisar, ele é mais fácil limpeza do que o plástico. E também, assim, hoje, nem poucos plásticos no Brasil são esterilizáveis. Então, talvez seja algum empecilho. Já o vidro, não. Então, são coisas que devem ser levadas em consideração. E também é importante a gente sempre pensar na filtração em campo, tá? Para alguns compostos é necessário filtrar. É um passo da coleta. E, geralmente, é para compostos dissolvidos. Então, sempre quando tiver que fazer algum tipo de filtração em campo, essa unidade filtrante pode ser uma membrana, alguma coisa do tipo. Tem que passar por um pré-condicionamento com uma água deionizada, né? Antes da filtragem, porque você tem que preparar essa membrana para receber a amostra. Você não pode simplesmente colocar a amostra. E também pode ser utilizada seringas e outras unidades de filtragem descartáveis para o outro de coleta. E também você pode filtrar as amostras usando bombas ou um gerador motivado por eletricidade. O importante é que quando precisa fazer uma filtração em campo, ela seja feita. E aqui é o guia de coleta, tá? A gente tem aqui na LS. E ele já envolve todas essas questões. Então, aqui a gente tem para cada análise. Ah, quanto que eu preciso de massa? Quanto eu preciso de volume? É melhor eu usar vidro ou usar plástico? É um vidro normal ou um vidro âmbar? Qual é o preservante que eu uso? É só refrigerar? Qual é algum preservante químico? E qual que é o holding time, que é o prazo que a gente tem quando essas amostras são coletadas e preservadas corretamente? Qual que é o prazo que eu posso, desde a coleta até o dia que eu vou analisar, demorar para fazer isso, né? Então, assim, quando passa esse holding time, quer dizer que essa amostra já, mesmo com toda a preservação feita corretamente, eu já não tenho resultados confiáveis. Bom, então, beleza. A gente pegou, terminou aqui a coleta da nossa amostra e a gente chegou no preparo dela. O que que significa, né, preparar essa amostra? Quando a gente prepara uma amostra, a gente está transformando ela em um extrato representativo para análise, qualitativa ou quantitativa. Ou seja, eu tenho que ter um tipo de preparo que vai fazer que ela represente aquela amostra coletada. Eu posso usar alguns tipos de preparo, que pode ser a digestão via úmida, onde a gente trata a amostra com aquecimento e utiliza um ou mais ácidos. Eu posso utilizar decomposição via seca, que é um processo de fusão ou de combustão das amostras. Eu posso fazer uma exceção orgânica, os analitos de interesse são extraídos em solventes orgânicos e agitação. E nessas etapas é importante saber que as amostras podem ser ou diluídas ou concentradas e também pode ser feito algum tipo de tratamento para tirar interferentes de matriz, tá? Ah, e aqui na digestão úmida, a gente tem alguns tipos de equipamento que a gente pode usar, que é o bloco digestor e micro-ondas. Então, no caso, a gente pode pegar, condicionar as amostras em tubos de digestão, colocar no bloco ou no micro-ondas. Também existe, né, na chapa, que também pode ser utilizado para aquecer a amostra. Nisso, você colocando o ácido e colocando aqui nesses instrumentos, você consegue aquecer as amostras e então fazer um processo de digestão. E aqui a gente tem o da via seca, aqui a gente tem um forno tipo múfala, que a gente pode pegar e utilizar para, ou você pode tirar toda a umidade de uma amostra, você pode destruir a matéria orgânica. Só um cuidado que tem que ser, assim, que quando você também trabalha com aquecimentos nesse tipo de via seca, você pode perder compostos orgânicos, então, é, voláteis, desculpa, compostos voláteis. Então, também é uma coisa a se pensar. Mas, beleza. Então, a gente preparou a nossa amostra e aí a gente vai agora fazer a análise. Quando a gente pensa em análise, a gente tem que ter em mente que a gente existe, para a gente existe alguns tipos, né, que a gente chama de método clássico e método instrumental. O método clássico, ele pode ser, ele é dado, assim, por massa, volume, e aqui, no caso, a gente tem a análise gravimétrica, que os dados, eles são determinados através da massa do analito. Por exemplo, a porcentagem de umidade de uma amostra. Você pode pesar uma amostra úmida, retirar toda a umidade dela, e aí depois pesá-la seca. Nisso, você vai conseguir quanto que você tem de umidade e é uma análise gravimétrica. Também a gente tem a análise titulométrica, que, através da titulação, é possível determinar a concentração de uma solução. Ou seja, você usa uma solução de concentração conhecida e você titula na sua amostra onde você quer determinar um analito. Nisso, com a interação entre as duas, você vai saber quanto que você precisou dessa solução de concentração conhecida, o volume, né, que você precisou titular nessa amostra, e aí você consegue determinar a concentração do seu analito. Tem também, então, assim, esse foi só passando um pouquinho pelas análises. Aqui a gente tem também as técnicas instrumentais, que, nesse caso, a gente utiliza algum instrumento ou equipamento para determinação do analito. Nisso, a gente tem diversas e diversas técnicas. Eu vou falar de algumas, gente, mas eu não vou passar em todas, porque também seria impossível a gente falar de todas as técnicas que existem. Mas, assim, eu vou só tocar em alguns assuntos para vocês entenderem, mais ou menos, assim, o que quer dizer usar esses equipamentos. Mas aqui eu coloquei uns exemplos. Por exemplo, espectrofotometria de VVIS, que aqui a gente tem o espectrofotômetro, que é o DR-3900, que a gente tem aqui. A espectrofotometria de fluorescência atômica, ou de absorção atômica, tem a cromatografia, que pode ser líquido ou gasosa, e aqui a gente tem, então, um cromatógrafo de íons. E aí, entre outras. Existem diversas e diversas técnicas analíticas, que utilizam instrumentos para determinar o seu analito em questão. Então, eu vou passar um pouquinho aqui para falar para vocês dessas técnicas. E aqui a gente tem, então, a espectrofotometria de UVVIS. Ela é baseada no processo que utiliza a luz para medir concentrações químicas. E nessa técnica, a gente vai utilizar a absorção de radiação eletromagnética na região do visível e ultravioleta. Então, aqui a gente tem todo aqui o espectro, né? E aí a gente pode usar. Que aqui nessa luz no visível, que vai mais ou menos de 400 a 700, a gente vai pegar e ler quanto que absorve nessa região. Nessa técnica, ela é boa porque ela é bem sensível, tá? Ela tem um baixo custo de análise e ela é muito fácil de operar. Então, você consegue fazer várias análises. Não tem, você não tem muito gasto nela também e ela é rápida. E aqui, assim, você pode ter, existem diversas técnicas que podem ser aplicadas para ela e algumas delas são surfactantes, cromexavalente, ferro bivalente, nitrito, entre outros. Aí também, aqui, a gente tem dois temas aqui, que é a absorção atômica e o fluorescência atômica. A absorção atômica, ela se baseia no princípio que os átomos podem absorver luz em um comprimento de onda específico. Com essa técnica, a amostra é transformada em uma nuvem atômica e, assim, esses átomos estão livres para absorver o comprimento de onda do analito desejado. E aí, seguindo a lei de Beer, essa absorvância será proporcional à concentração dos átomos do analito. Já, assim, na técnica de fluorescência, os átomos são excitados a níveis mais altos de energia e, quando eles decaem, eles emitem luz. Aí, essa emissão lida em um comprimento de onda específico e aí a gente consegue também determinar a concentração seguindo a lei de Beer. Aqui, eu vou falar um pouquinho sobre cromatografia, do que se baseia essa técnica, né? Então, ela se baseia na separação de componentes através de duas fases. A móvel e a estacionária. Ou seja, assim, a gente tem um composto onde ela vai ter mais afinidade com a fase móvel ou a fase estacionária. Se ela tiver mais afinidade com a fase móvel, ela vai ser observada no cromatograma em um tempo menor, enquanto que os compostos que tiverem mais afinidade com a fase estacionária em tempos maiores. A fase estacionária pode ser líquida ou gasosa e a fase móvel pode ser líquida ou gás. Então, aqui, assim, só para mostrar um exemplo mais ou menos para vocês, a gente tem como, emulando, né, uma coluna. Então, aqui, ela é preenchida com essa fase estacionária e junto com a amostra entra a fase móvel. Então, o que a gente tem no comecinho é essa amostra, que ela é uma mistura de quadradinhos azuis, bolinhas verdes e triângulos vermelhos. E conforme, então, ela é injetada e vai andando junto, vai passando tempo junto com essa fase móvel, esses compostos vão se separando. Então, a gente pode ver que primeiro vai saindo na frente aqui os quadradinhos azuis, depois vai vindo as bolinhas verdes e depois os triângulos vermelhos. Então, conforme vai indo, elas vão se separando cada vez mais. E aí, aqui, só para vocês verem, a gente tem um cromatograma onde, teoricamente, só para mostrar, então, quem sairia primeiro? Sairia o quadradinho azul aqui nesse pico de tempo 1, depois, no tempo 2, a bolinha verde e, no tempo 3, o triângulo vermelho. Então, assim, é legal saber que... Esse é o princípio da cromatografia, mas é legal saber que a cromatografia, ela pode ser líquida, ela pode ser gasosa. Isso vai depender do tipo de técnica que está sendo utilizado, que está sendo empregado, como a amostra é injetada no equipamento. Aí, aqui tem. Então, ela pode... Aqui, eu até coloquei o HPLC, massa a massa, para vocês verem, que é um equipamento bem bonito. E existem diversos tipos de cromatografia. Bom, ok. Digamos que aí vocês sabem de tudo isso, o que vocês precisam fazer. Ah, eu tenho um... Eu preciso determinar um monolito, mas eu tenho técnica clássica e instrumental. Qual que eu uso? Bom, vamos pensar. Primeiro, tem que ver com o número de amostras que você tem. Eu tenho muitas ou poucas? Ah, eu tenho poucas. Então, talvez seja melhor usar um método clássico. Por quê? Porque é um custo mais baixo, tem menor manutenção. Ah, então, tudo bem. Vamos usar o método clássico. Porém, eu tenho muito. Então, talvez é melhor usar uma análise instrumental, porque elas são mais rápidas. E também são automatizadas. Também tem a questão de ser mais sensível. As técnicas instrumentais, elas são mais sensíveis. Elas têm limites menores. Então, ah, qual limite eu preciso ler? Ah, tudo bem. Eu tenho a legislação que eu trabalho, eu não preciso de um limite tão baixo. Eu posso enxergar um valor maior. Então, talvez seja mais interessante usar o clássico. Não, eu preciso de um limite mais baixo. Então, vamos utilizar o método instrumental. Isso tudo vai depender do que você precisa, e é bom sempre ter em mente isso. Bom, a gente não pode deixar de pensar que um laboratório químico, a gente não é nada sem controle de qualidade. Aqui, eu só vou passar para vocês um pouquinho sobre os controles que existem. Mas é muito importante. A gente não pode pegar, analisar uma amostra, ter um resultado e garantir que é aquele se a gente não faz nenhum tipo de controle no laboratório. Então, quais são os controles de qualidade mais empregados que a gente tem? Tem o branco de equipamento, que a gente utiliza para garantir que o equipamento não tenha nenhuma contaminação. Ou seja, por exemplo, eu estou usando o equipamento que está contaminado. Alguma coisa aconteceu e eu contaminei o meu equipamento. Se eu não tenho esse branco para garantir, como eu vou saber? Então, a gente coloca esse branco de equipamento e aí a gente vê. Bom, beleza, está saindo limpinho, eu não tenho nada desse analito que eu estou lendo, então eu sei que está tudo certo. Se eu já ver que tem algum tipo de concentração, alguma coisa estranha, eu já sei que esse equipamento não está bom, não está apto para a gente usar. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para poder deixar esse equipamento certo. Também a gente tem o padrão de verificação do equipamento, que a gente utiliza para garantir que o equipamento está recuperando uma concentração conhecida do analito. Assim, sabe que o equipamento não está cego. O que quer dizer isso? A gente pega um branco, espica com uma concentração do analito conhecida, a gente tem um padrão que a gente chama, então a gente vai colocar uma concentração conhecida, a gente vai espicar e vai ver a recuperação. Recuperou na faixa que a gente considera aceitável, a gente sabe que esse equipamento não está cego, então ele está lendo a concentração certa. Se ele estiver cego, então a gente vai ver, estou recuperando menos desse padrão, então o que está acontecendo? Então também a gente pode tomar as medidas cabíveis para poder deixar esse equipamento lendo corretamente. Também a gente tem o que a gente chama de branco do preparo. Esse branco do preparo é preparado junto às amostras, então é para garantir que não tenha nenhuma contaminação nessa etapa do processo. Então, basicamente, ele equivale ao branco de equipamento. A diferença é que o branco de equipamento, eu leio contaminação do equipamento. O branco do preparo, eu tenho que ver se não tem nenhum tipo de contaminação que eu faço nas amostras dentro do meu preparo. Porque, por exemplo, digamos que eu só fizesse a verificação do meu equipamento. Ah, meu equipamento, ele não está contaminado, mas aí eu estou contaminando as amostras no meu preparo. Eu não vou ter como saber. Então, por isso que é muito importante fazer esse branco junto com o preparo. Aí a gente também tem o LCS, que é o Laboratory Control Sample, que é justamente um branco espicado, que também é preparado junto com as amostras. Então, ele meio que também se equivale ao padrão de verificação do equipamento, mas no preparo. Por que a gente garante com ele? Que não haja perda no processo do preparo na Lalito. Às vezes a gente acha que o nosso preparo está correto, porque a gente segue um procedimento que já é reconhecido, tudo certinho. E a gente acredita que o nosso processo está seguindo as mil maravilhas, mas nem sempre. Pode ser que alguma coisa aconteceu ali e a gente perdeu. Então, esse LCS vai nos dizer isso. Então, a gente sabendo, ah, eu peguei, spikei meu branco, fiz todo o processo de preparo, quando eu li no equipamento, estava baixo. Mas o meu PV do equipamento estava ok. Então, eu sei que alguma coisa aconteceu no meu preparo. E aí a gente pode também ver o que está acontecendo. A duplicata, ela é feita de uma amostra aleatória preparada para garantir a precisão dos dados. Ou seja, cada laboratório vai ter ali mais ou menos utilizada. Aqui na LCS, a gente utiliza no máximo 20 amostras para fazer esse tipo de controle de duplicata. Mas cada laboratório tem a técnica também, a metodologia que é seguida, quantas você vai fazer, em quantas amostras que você vai fazer essa duplicata. Mas você pega ali numa batelada de amostras, você escolhe uma aleatoriamente e faz. Isso vai garantir que você está recuperando bem, que está sendo preparada bem. Porque se você pegar a mesma amostra e prepara duas vezes e elas não batem entre si, você sabe que está tendo algum tipo de problema. E aí você tem que descobrir. Às vezes pode ser homogeneização, pode ser talvez quando avolumou uma amostra com a outra e não deu muito certo, diluiu mais uma do que a outra. Enfim, aí tem que fazer uma investigação. Mas aí ela serve para você saber isso também. E também aqui a gente tem a matriz spike e a matriz spike duplicata, que avalia a presença de interferência de matriz. Ou seja, você vai pegar alguma amostra e você vai fazer um spike dela. Você vai colocar o padrão do analito de interesse nela com a concentração conhecida. E aí você vai ver qual é a recuperação. Você nisso, você analisando a amostra e ela é spikeada, você vai saber, bom, eu tenho que ter X que veio na minha amostra quando eu analisei a amostra sem um spike. E depois na amostra com spike, X mais Y, que é a concentração desse padrão que eu coloquei. Se você não tivesse valor que você esperava, então você pode saber que tem algum tipo de interferência de matriz, alguma interferência que está acontecendo na sua amostra. Ela também vai ajudar você a ver a exatidão desse preparo, desse método que você está utilizando. Bom, depois passando aqui um pouquinho sobre esses controles de qualidade do laboratório, aqui a gente tem, vou falar um pouquinho das interferências para vocês. Interferência, o que ela é? Ela é a presença de constituintes que acompanham o analito na amostra. E quando a gente fala de interferência de matriz, quer dizer que elas são provenientes da própria amostra, ou seja, existem na própria amostra, naturalmente, algum tipo de interferente. Ela vem da matriz. Aí é aquilo que eu falei lá no começo da apresentação para vocês. A gente conhece os interferentes? Quando você já sabia, coleteia, isso aqui já vai ser um tipo de interferente. Ou não, não faz ideia. Eu fiz análise, e aí lá na análise se descobriu esse interferente. Uma coisa para se pensar. Tá? Quais tipos de interferentes que podem existir? Pode ser cor, turbidez, ou compostos de elementos concomitantes que naturalmente existem na amostra. Ou seja, eles existem ali junto e saem junto na amostra, quando você faz um tipo de análise. aqui é um exemplo como a cor e a turbidez pode afetar um tipo de análise. Então, aqui a gente tem a amostra sem ela, por exemplo, aqui nessa primeira foto. a gente tem uma amostra com uma amostra com uma amostra com uma cor forte. Aqui na segunda a gente tem uma amostra turva, com uma turbidez mais alta. Será que é interessante a gente fazer uma análise colorimétrica que nem tem aqui na terceira foto, que a gente vai ler no espectrofotômetro? Porque vocês podem ver aqui, que tem aqui esse líquido na cubeta. O que aconteceu? Foi feito um tipo de reação, onde a gente formou um complexo para ler no comprimento de onda específico. Ele vai absorver o comprimento de onda, porque a gente sabe que esse complexo é a base da análise espectrofotométrica. Vai ler nesse comprimento de onda. Se eu tenho uma amostra muito escura, muito turva, a gente não vai conseguir fazer uma amostra, como, por exemplo, nesse vermelhinho ou esse roxinho que está aqui no canto. Com certeza a cor e a turbidez natural da amostra vão atrapalhar, então a gente vai ter que fazer algum tipo de tratamento para tirar essa cor ou essa turbidez. Por isso que é importante ter isso em mente. Talvez, quando você já tem algum tipo de amostra assim, é melhor pensar qual é a alternativa que você tem. Putz, eu faria uma análise colorimétrica, agora eu tenho uma amostra com esse tipo de natureza. Talvez eu tenha que pensar e mudar a técnica analítica para ter um melhor resultado. Porque muitas vezes, quando a gente tem amostra assim, o melhor caminho, o que a gente vai conseguir fazer é uma diluição. E a gente sabe, diluição, às vezes, ela altera o limite, então nem sempre é tão interessante. Então, são coisas que têm que ser levadas em consideração. Aí, aqui, tem outro exemplo, que é quando o analito é concomitante, o interferente é concomitante com o analito. Então, por exemplo, aqui eu tenho nessa amostra A, e aqui eu tenho um cromatograma dele do lado. Então, eu tenho o analito, que é esse cinzinha, tá? Corresponde aqui a esse pico cinza, e o interferente corresponde ao pico preto. Então, eu tenho assim, o que eu queria ver é esse pico cinza que tem aqui, eu queria quantificar ele para eu saber quanto que eu tenho, qual a concentração do meu analito. Porém, eu tenho esse pico enorme aqui em cima dele. Então, parte dessa concentração, parte do que eu estou lendo aqui, eu estou lendo do interferente, e eu não consigo ver e quantificar corretamente o meu analito. Então, eu vou precisar fazer algum tipo de tratamento, algum tipo de... algum tipo de reação, alguma coisa para que eu tire esse interferente. E nesse caso, por exemplo, diferentemente do primeiro caso, onde a gente consegue ver uma amostra mais escura ou mais turva, muitas vezes, esse tipo de interferente, a gente não consegue ver. É só quando a amostra está analisada lá, que você está com o cromatograma na sua frente, que você fala, nossa, tem um tipo de interferente aqui. Então, nesse caso, é mais difícil mesmo. Bom, eu só passei um pouquinho para vocês saberem da questão dos... da questão dos interferentes que existem, tá? E aqui eu só vou falar das legislações para vocês saberem um pouquinho dessa... porque eu estou falando de limite, 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 limite. Eu peguei e coloquei aqui as principais legislações que hoje existem, né? Então, Conama, Decreto, Varsetés, NBR, ARDC. Mas para falar, o que é um limite que eu preciso alcançar, que eu preciso ler? Então, aqui, só para vocês verem, esse aqui é o Varsetéspio, tá? De 2016. Ele fala sobre solo e água subterrânea. Solo, ele divide em algumas categorias, como agrícola, residencial, valor de prevenção, qualidade. E aqui também tem água subterrânea, valor de intervenção. Então, quando eu quero, por exemplo, eu vou escolher aqui algum analito, um antraceno. Eu tenho alguma área residencial que eu sei que eu tenho ali o solo e eu preciso saber quanto eu tenho de antraceno. Então, a gente sabe, por exemplo, você tem que aplicar alguma técnica que vai conseguir ler, ter um limite, né? conseguir dizer se aquela área tem mais ou menos a 4.600 miligramas por quilograma de antraceno. Se eu utilizo uma técnica que fala, olha, eu consigo te dizer se tem maior que 5 mil ou menor que 5 mil, abaixo disso eu não consigo te dizer se tem, então você tem que pensar, bom, então não vou conseguir atender essa legislação que eu preciso, então eu tenho que partir para outra técnica. Então, por isso é importante sempre ter em mãos que tipo de legislação você está trabalhando, qual o tipo de limite que eu preciso alcançar, porque lá no final talvez o laudo você não consiga utilizar, só que também é muito importante saber que apesar de tudo isso e pensando em tudo isso, cada amostra é uma, cada natureza, então cada amostra tem uma natureza diferente, então se ela tiver algum tipo de interferente alguma coisa acontecer, talvez esses limites também possam ser modificados, então aí é trabalhar da melhor maneira, por isso que é sempre importante saber, talvez eu tenha que aplicar melhores limites possíveis. E aqui também eu coloquei os valores da CONAMA 420, e aqui a mesma coisa, se a gente pegar aqui, por exemplo, o cobre. O cobre, eu sei que aqui eu estou então analisando a água subterrânea, e eu preciso saber então ter um limite de 2.000 microgramas por litro, então eu sempre tenho que pensar, eu tenho que ler pelo menos isso, se eu utilizar uma técnica que vai dar acima, minha técnica que eu utilizo, me fala de limites, a partir de 3.000 miligramas por litro, eu consigo só falar, essa amostra tem 3.000 para cima, e não consigo dizer se tem 3.000 para baixo, talvez não seja tão interessante, então seja uma, o que você tem que levar em consideração na hora de escolher seu método. Bom, gente, a minha apresentação era essa, então é só para passar mesmo para vocês o que pensar na hora de escolher uma técnica, eu espero que tenha ficado claro, mas é isso, sempre levar em conta todo o processo da amostra, desde o que você vai fazer de técnica, qual que é o processo de coleta, qual o processo de preparo, qual o instrumento que ela vai ser analisada, isso é muito importante para você ter no final um laudo, que é o laudo que você espera, e é isso, obrigada. Oi, Denise, muito obrigado pela apresentação, foi um prazer ouvi-la e reconhecemos seu amplo conhecimento e experiência, conseguiu transmitir para todos de maneira bem agradável, sem perder toda a parte científica necessária, né? Denise, a gente recebeu algumas perguntas aqui, a gente, veremos a possibilidade de respondê-las todas, devido a nossa restrição de tempo, e eu aviso a todos que a gente não conseguiu responder agora, a gente vai encaminhar um e-mail a todos com todas as respostas, tá bom? Então, vamos seguir. A primeira pergunta, Denise, qual a legislação devo usar? Como eu escolho uma legislação? Então, na verdade, quem determina a legislação vai ser o órgão responsável, né? Então, dependendo da região que você está, você tem que ver qual é o órgão responsável ali, e aí ele que te indica, sabe? Vai depender também da área, o que você está investigando, qual o tipo de amostra, então, geralmente, quem vai te dar é ele, então, ele vai falar assim, segue tal legislação, e aí você consegue aplicar ali no seu escopo de análise. Obrigado, Denise. Segunda pergunta, qual tipo de tratamentos posso empregar para eliminar interferentes de matriz? Então, você pode aplicar alguns tipos de tratamento, existem alguns tipos, por exemplo, o que eu falei, pode ser diluição, você pode tirar alguns, como cor ou turbidez mesmo, você pode diluir a amostra para tirar esse tipo de interferente. Também existem tratamentos, que é um pré-tratamento químico, que a gente chama, que pode ser clean-up, então, você pode passar a amostra para um clean-up, ou até fazer alguns tipos de reações que eliminam interferentes. É muito importante saber, como a gente segue metodologias, como o Standard Maths, EPA, que dependendo da metodologia que você segue, lá vai estar todo descrito possíveis interferentes das análises, porque pode ter análise, ah, como você faz algum tipo de reação, então, existe algum tipo, se tiver muito de algum composto na amostra, ele vai também dar uma interferência com aquela reação específica que você está fazendo naquela análise. Então, só que a própria metodologia descrita, ela já sabe disso, ela deixa ali claro para você, e aí você consegue acessar aquilo e fazer também o tipo de tratamento certo, assim, ah, beleza, então não vou fazer tal coisa, você pode aplicar alguns tipos de tratamento para tirar esse tipo de interferente. Então, é bom também sempre ter em mão a metodologia. É isso. Obrigado. Vamos para, devido ao tempo, Denise, vamos para a terceira e última pergunta. Todos os laboratórios seguem os mesmos controles de qualidade? Não, também é isso, né, os controles de qualidade, eles são, mais uma vez, é de acordo com as referências, então, cada metodologia tem a sua referência, como eu disse agora da questão do EPA, Standard Methods, eles vão dizer, né, então, assim, vai depender da análise, vai depender do que você está fazendo e aí cada laboratório vai seguir de acordo com a sua, com a sua referência mesmo, pode mudar muito, nem todos vão ter o mesmo e nem mesmo a mesma quantidade, vai depender muito. Mas é isso, seguir sempre a metodologia porque lá eles aconselham e falam qual é o tipo de controle que precisa fazer para você ter, para você saber, né, que a sua análise está sendo de qualidade e você está tendo dados confiáveis. e é isso. Obrigado, Denise. Gostaria de agradecer a todos que participaram, convidamos vocês para os próximos webinars que serão realizados todas as terças-feiras, às 14 horas. É importante também lembrá-los que as quartas-feiras temos o webinar da LS da América do Norte, um webinar em inglês com temas, assim, muito interessantes também. Vocês podem acessá-los também visitando a nossa página no LinkedIn da LS Lifesize. Então, novamente, eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado, Denise, parabéns pela apresentação e tenham todos uma excelente semana e nos encontramos em breve no nosso próximo webinar. Obrigada. 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 Obrigada.